Olá, confira agora as informações que movimentaram o Legislativo Municipal no decorrer desta semana. Aqui em Porto Alegre, a Câmara aprovou um projeto de lei complementar do Executivo que altera a legislação sobre as atividades econômicas e associativas. Conforme a Prefeitura, a medida torna menos burocrática a liberação dos alvarás de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Isso acho que é um dos projetos mais importantes. Nos últimos anos, na administração Sebastião Mello, nós desburocratizamos para facilitar o empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor. O pequeno empreendedor precisa da confiança do poder público para começar a empreender. E quando estiver bem estabelecido, que ele for fazer uma ampliação, ele só comunica à Prefeitura para fazer o alvará online, que é um outro avanço fantástico nesta administração e que nós aqui votamos e colocamos em lei essa facilitação. Também durante esta semana, a Comissão de Educação visitou a Escola Municipal Heitor Villa-Lobos, que fica na Zona Leste de Porto Alegre. Acompanhados do presidente da casa, vereadora Milton Sosmaier, do PTB, os membros da SESI conheceram o projeto de robótica do colégio e aproveitaram para parabenizar os alunos da instituição pela vitória alcançada na maior competição de robótica do mundo. Essa escola é um exemplo a ser seguido pelas outras escolas e nós, como vereadores, temos que usar, aproveitar esse momento para que isso sirva de exemplo. Então, nós demos a ideia para o presidente da Câmara, para não o vereador Mauro Pinheiro, mas sim a Câmara Municipal, fazer uma homenagem de peso à escola, aos professores, aos alunos que participaram do concurso, porque eles não eram Porto Alegre, não eram Vila-Lobos, eles eram o Brasil, nos Estados Unidos e nos desorgulha muito o trabalho que é feito nessa escola. Quando a gente faz uma homenagem na Câmara Municipal, a gente traz à luz que é possível sim, é possível transformar o cidadão, é possível o trabalho, mesmo sem recursos, sem condições e a Escola Vila-Lobos tem sido um exemplo para nós e por isso nós, como Câmara Municipal, estamos juntos como parceiros para incentivar até para que outras escolas, outros locais possam também entender que é possível fazer com que jovens, crianças e adolescentes, eles conquistem o seu espaço na sociedade e por que não dizer no mundo. Ainda na terça, a Comissão de Economia debateu as isenções fiscais em Porto Alegre. Conforme a presidente da Cefor, vereadora Mari Pimentel, a ideia é avaliar os impactos dos benefícios concedidos pela Prefeitura. A comissão vai solicitar ao Executivo os detalhes de todas essas medidas já aplicadas. O que nós temos como política pública, algumas vezes, é reduzir esse imposto para algumas determinadas atividades, ou alguns locais da cidade. E o objetivo aqui na Comissão de Finanças é trazer transparência para a população sobre quais são as isenções que o município de Porto Alegre hoje tem vigente. Porque, afinal, nós precisamos saber se essas isenções estão trazendo o resultado esperado como política pública ou não. Então, abrir essa caixa preta das isenções de Porto Alegre é o grande desafio da Cefor de hoje. A semana também foi marcada pelo lançamento de três frentes parlamentares. Uma de combate às fake news, encaminhada pelo vereador Pedro Ruas, do PSOL. Uma outra em defesa da liberdade religiosa, presidida pelo vereador Tiago Albrecht, do Partido Novo. E uma terceira frente parlamentar, liderada pela vereadora Biga Pereira, do PCdoB, em defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores de empresas terceirizadas. Mais informações você confere nos nossos telejornais. Acompanhe outras notícias do Legislativo nas redes sociais da TV Câmara. Acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.